No meu colégio, a gente brinca, participa, divide, chora, ri e aprende a transformar. No meu colégio, a gente descobre, entende, cresce e aprende a transformar. No meu colégio, a gente questiona, experimenta, opina e aprende a transformar. Colégio Cinecista Dr. José Ferreira. Informações e inscrições 21030700. Colégio Cinecista Dr. José Ferreira